A CIDADE NO BRASIL 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 é direção normal à superfície. E a pergunta é, quem é o DS nos três sistemas que a gente estuda? Basta ver, o DS tem, por definição, cada componente dele é normal ao vetor unitário correspondente. Então, se você olhar isso no sistema de YV, o DS, em geral, na expressão geral, vai ter uma componente X, que é um retângulozinho, normal à direção do AX, um retângulozinho que tem como dimensões DY e DZ. Na direção Y, a posição vai ser um retângulozinho, normal à direção do AY, que tem comprimentos DX e DZ. E na direção Z, a retângulozinho, com comprimentos DY e DZ. Então, a expressão geral por DS, independentemente da superfície, como você estiver falando, a gente vai ter componentes. Na direção do AX, que é essa aqui, né? DY e DZ é AX, né? Na direção do AY é DX e DZ. Estou colocando aqui na ordem cíclica, né? ZXY. Na direção Z, DX, DY. Por exemplo, né? Quem é o vetor DS na superfície X igual a 3? X igual a 3 tem uma característica, né? DX igual a 3, certo? Então, na superfície X igual a 3, o DS vale quem? Bom, pode ser eu por um lado, pô, DS vai ser... Esse termo AZ não existe, né? Nem o termo AY vai ser esse termo aqui, DY e DZ. AX, né? Então, a superfície X igual a 3 tem esse vetor DS ou outro, né? Ou no outro sentido, certo? Você que escolhe, tá? Mas o modo dele, nos dois casos, é DY e DZ. Isso é uma indústria, né? Certo? Então, essa seria a forma de fazer a parametrização, né? Bom, temos aí a integral de superfície de uma função escalar, mas especificamente a gente tem interesse na integral de superfície de um vetor, né? Então, quando você tem aí um vetor, né? Geralmente, podemos ter algumas integrais de superfície, né? Por exemplo, essa aqui. Vai me dar um vetor, né? Isso pode aparecer. No fundo, temos três integrais já sendo resolvidas, né? Posso ter essa integral aqui? Ou essa aqui, né? Isso aqui também pode acontecer, tá? O produto vetorial do engano dele, né? Tá? Vamos entregar em duplas de vários tipos diferentes. Essa especificamente, né? A gente chama de integral de superfície de F. Apesar dessas duas também sejam, certo? Então, essa aqui. Especificamente essa, né? Chamada de fluxo de F. A, S ou qualquer F. Através de F, né? Então, essa integral especificamente, ela mede essa propriedade, né? Fluxo de F, né? F pode representar, por exemplo, um vetor de densidade de corrente, por exemplo. Um vetor de densidade de fluxo elétrico. Pode representar a densidade de partículas, né? Sendo evaporadas numa câmara de evaporação. E você quer saber o fluxo de partículas, né? Você tem campo de partículas se dirigindo ao longo de trajetórias distintas. Você pega uma área integra nessa área e você compre o fluxo. A massa, né? Quantos quilos por clora atravessa uma determinada área, certo? Então, essa grandeza de fluxo é importante, certo? Fluxo de corrente, né? Fluxo de massa, fluxo de carga, etc. São coisas que advêm dessa definição, né? Então, no fundo, essa operação aí, tá certo? Você tem um campo editorial. Você tem aqui uma área, tá certo? Direção normal, né? Você fala de M, tá certo? Deixa eu fazer um desenho melhor. Vou colocar aqui, né? Então, é normal, sabe? Temos aí um campo editorial no espaço, né? Linha de campo aqui, intermediária de S, né? Então, no fundo, o fluxo é isso, né? F escalado de S, retorno. No fundo, é a projeção de F na direção normal. Vezes a área de S, né? É isso que a gente está calculando, né? A integral de superfície da projeção de F na direção normal de superfície. Então, é fluxo, né? Se a projeção de F é 90 graus, o fluxo é zero, certo?